Olá gente, eu sou o Donizete, que está começando na Rede TV Facebook mais um programa Tendência Rera. Eu e minhas colegas, as minhas amigas, Stephanie, né? Olá Brasil, boa tarde, boa tarde Doni. Oi Stephanie, tudo bem Stephanie? Tudo bem. E também tem a nossa amiga Paloma, né? Também que está com a gente hoje, no nosso quadro, né? Olá, olá. Olha, gente, daqui a pouquinho vocês não podem perder. Eu vou estar batendo um papo com algumas modelos, elas vão me contar tudo sobre a carreira delas, como começou, até onde ela chegou até hoje, daqui a pouquinho. Agora vamos bater um papo com a Paloma, para ver o que vai ter no programa hoje de novidade? Muitas perguntas dos telespectadores, não perca, já, já. É com você, Doni. Gente, estamos começando mais um programa hoje, né? O nosso programa Tendência Rera, terça-feira. Hoje está um dia bastante chuvoso em São Paulo, né? Chove bastante o dia todo hoje, praticamente, né? E nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês mais um trabalho de semanalmente, né? Que a gente faz todas as semanas, que é os penteados, às vezes corte. E também tem as meninas, que ela vai apresentar o programa delas também, né? Mas antes de começar o nosso trabalho, primeiro eu quero passar o nosso contato. O meu contato que é da Escola de Cabeleireiros e UMI, né? Para você que quer fazer um curso ou um aperfeiçoamento de cabelo, você que já é profissional ou é da área, já, gente, não perca. Na Escola de Cabeleireiros e UMI, na rua, promotor Gabriel Mentos e Pérez, número 212, em Santo Amaro. Lá você vai achar todos os... A todos aquilo que você quer, né? Para cabelos, né? Que é penteados, cortes, tranças, químicas, né? E depilação, manicure. Para quem quer ser depiladora ou manicure, né? Manicure também, né? E lá, gente, você vai encontrar de segunda a sábado, das 9 às 8 da noite, tá? E todas as segundas, estarei lá também todas as segundas, dando-nos aulas de aperfeiçoamento. De corte, penteados e tranças, tá? Então, eu vou deixar o telefone para vocês, né? Para vocês que querem entrar em contato ou ir pessoalmente. O telefone é 011 São Paulo 5524-3459 ou o meu WhatsApp, né? Que é 974-1919-28. Ou também pode colocar o Face, né? Que é Doni Espaço Zete, tá? Você vai achar todos... Vai entrar no meu site para você ver as novidades, né? Que você vai estar se encontrando, ok? Gente, também vai ter logo agora em abril, né? De 16 a 19 de abril, né? Me parece que é essa data certinha. Vou ter que ver qual é a data certa para trazer para vocês. Mas vai ser a Beauty Fair, né? Não, desculpa. A ReBrasil, que vai ter agora em abril. E a ReBrasil, ela é uma feira que tem todos os anos em São Paulo. É uma das melhores e das maiores da América Latina, né? Onde tem em conta todos os profissionais da beleza. E vai muita gente procurar valores, preços, tendências, né? E agora a gente também... Vou estar falando um pouquinho logo mais de nossas... Qual vai ser as tendências agora para essa estação, ok? Gente, então eu vou também falar um pouco da nossa modelo, né? Que eu vou estar fazendo o cabelo dela, né? Ela que também faz parte aqui do nosso quadro, né? Ela que vai ter umas perguntas para a gente, está fazendo, né? Que é a nossa amiga Paloma, né? Então, ela vai fazer um penteado na Paloma, né? E esse penteado, na verdade, vai fazer uma trança, né? Ela tem um cabelo muito bonito, tá gente? Um cabelo que, como vocês veem semanalmente, né? Um cabelo lindo, maravilhoso, né? Um cabelo brilhoso. Então, eu vou fazer uma trança para vocês estarem vendo, né? Acompanhando. E daqui a pouquinho ela vai estar falando também para a gente o que vai estar rolando. Qual é as perguntas que o telespectador vai estar mandando para a gente. Né, Paloma? Sim, com certeza. Então, ó. Eu vou começar a fazer já o meu trabalho, tá? Então, antes de começar, vou deixar o outro contato, né? Que é da AKUB. A AKUB é a Associação dos Cabelereiros do Brasil, que fica na Estação da Luz, na Rua Cássio Pelíbero, 573, Centro de São Paulo, gente. O telefone é 011-3315-8089, ok? A AKUB também tem vários profissionais para você estar adquirindo experiência, estar adquirindo várias técnicas, né? De corte, penteado, enfim. Tudo que você ache na área da beleza, tá? Então, a Escola de Cabelereiros da AKUB está na Estação da Luz, Rua Cássio Pelíbero 573, tá ok? Paloma, também tem umas coisinhas para nós ainda, né, Paloma? O clima tá escutando, eu só vim avisar Se a pessoa quer desistir, nem precisa se iludir Não sou daquelas que pedem essa tarde, prepara-se. Olá, Brasil! Estou de volta aqui, eu com essa maravilhosa Sange Monteiro. E aí, Sange, boa tarde! Como você está nessa... como foi o seu final de ano? Falando sobre o final de ano dela, né, gente? Que é a primeira vez que ela tá aqui com a gente. Foi maravilhosa Sange, eu tenho que agradecer. Coisas maravilhosas que aconteceram. Ai, graças a Deus, né, Sange? E aí, Sange, me conta, como tá a sua carreira de modelo, né? Tô sabendo que você tá fazendo uns trabalhos maravilhosos, viu, gente? Sim, maravilhoso. Ó, amiga, só tenho que agradecer, sabe? Cada dia que passa, aparece mais trabalhos e mais trabalhos. E a gente tá aí, né, nesse ramo que é muita concorrência, então a gente tem que dar nosso melhor sempre, né? Com certeza, isso é verdade. E aí, Sange, me conta, foi difícil chegar até onde você tá, nesse ramo da moda, que é muito complicado? É muita pessoa querendo ser mais que você, né, nesse ramo? Me conta, conta pro pessoal de casa, como que é? Ó, é bem difícil, a gente tem que ter muita fé e correr mesmo atrás do objetivo, porque não é fácil. Não é fácil pra chegar onde a gente chegou. Você também, como modelo, sabe, né, como não é fácil. É, eu sei. Olha, Sange, me conta, como que foi o seu desfile? Como tá indo o seu desfile? Conta pra gente, tá fazendo trabalhos com fotos? Conta. Ó, o meu último trabalho agora foi pra revista, a revista Sysquete, o ensaio que eu fiz de Mamãe Noel. E agora vai ter um novo trabalho que a gente tá organizando com a Namib Pro Model, com a direção do Maicon Clinto. Vai ser em Minas Gerais, dia 27. Agora, galera de Minas, dia 27 a gente vai tá aí, viu? Isso aí. Levantando poeira em Minas Gerais. Com certeza, vamos tá, sim. E conta, Sange, pra gente, quais são os seus principais objetivos nessa carreira da moda, né? Que não é fácil, né, como a gente já tinha falado anteriormente, não é fácil. Me conta, conta aí pra gente, qual o seu principal objetivo? Ah, com certeza, como todas, né, eu quero crescer e ficar conhecida mais e mais no mundo da moda, que é o que todas as modelos querem, né, conseguir trabalhar bem e ficar conhecida no mundo da moda e no mundo da fama também, né, que qualquer uma quer, né? É, todo mundo que trabalha com a moda quer e fica conhecida, né? Com certeza, se tornar uma Gisele Bicho na vida. Com certeza, né? Então, Sange, conta pra gente, já sofreu algum preconceito nesse ramo, né, que é um ramo muito complicado? Muitos criticam, falam que você não vai subir na vida, né? E muito pelo contrário, se você tem força de vontade, você vai além, né? Conta pra gente. Primeiramente, assim, preconceito, sinceramente, eu sofri. E até mesmo pelo simples fato de eu ser uma modelo transex, entendeu? Assim, a gente tenta subir, mas muitas pessoas querem falar que não, entendeu? Mas a gente tem que subir e não tem que olhar pro que as pessoas falam. Muitas agências batiam a porta na minha cara e, assim, eu quase que desisti, mas eu sempre fui pedindo força a Deus, força e a minha família sempre me apoiando. E, assim, eu já fiz vários desfiles, já fiz trabalhos pra fora do Brasil, entendeu? E, assim, se eu fosse pela opinião das pessoas e baixasse a cabeça pro preconceito e medo, eu não estaria onde eu tô hoje. Já fiz vários trabalhos pra fora do Brasil. Um dos melhores trabalhos que eu fiz aqui em São Paulo foi no Centenorte, no Shopping Centenorte, Desfile Moda África. E, assim, preconceito a gente não tem que ligar, entendeu? A gente tem que continuar subindo. Com certeza. Porque se a gente ligar pela opinião dos outros, a gente nunca vai crescer na vida, né? Com certeza. A gente só vai ficar naquilo e não vamos sair daquele lugar. Então, Sandy, conta pra gente. Onde você nasceu? Como que foi pra chegar aqui em São Paulo, se você não for daqui de São Paulo? Como foi pra você chegar aqui? Ó, a minha história de chegar em São Paulo foi... Na verdade, eu vim pra São Paulo, eu tinha 16 anos, eu vim escondida da minha família. Eu fugi, entendeu? E, assim, atrás dos meus sonhos e objetivos. A minha família não queria que eu viesse, então eu peguei um documento de maior e fugi da minha família. Cheguei aqui em São Paulo. Só que, assim, no começo eu trabalhava com choro de performance, assim, em boate, noturno e essas coisas. E depois eu fui me aperfeiçoando no mundo da moda e cheguei até aqui, entendeu? Ai, graças a Deus. E tá indo onde que tá, né? Uma diva das prazarelas. E vai continuar em nome de Jesus. Amém, amém. E conta pra gente, Sandy, como que foi? Como você já disse pra gente que você fugiu de casa? Como que foi pros seus pais descobrirem? Não, ela fugiu e ficou por isso? Ou eles iam atrás? Ó, eu subi, assim, durante uma semana. Eu vim com a minha amiga pra São Paulo, a gente ficou hospedada em um apartamento. Aí, minha família perguntando, procurando saber de mim. Só que eu me escondi, entendeu? Porque eu fiquei com medo deles mandarem à polícia ou alguma coisa assim pra me pegar. Porque na época eu era de menor, né? Então, eu fiquei com medo. Aí, depois de uma semana, eu liguei e informei eles que eu tava em São Paulo. E a minha mãe falou um monte. Ficou bem brava comigo. Falou um monte. É sempre assim. E, Sandy, conta pra gente um pouquinho... Não, antes dela falar, vamos ali um pouquinho com a Dona Izete, pra depois a gente finalizar. E aí, Dona, o que você tá fazendo aí no cabelo dessa maravilhosa modelo? Ele vai contar um pouquinho... Já, já, só um minutinho. Olá, gente. Oi, Paloma, e aí? Stephanie, né? Aham. Stephanie, então, eu gostei da sua entrevista com a... Cassandio Monteiro. Cassandio, né? Isso. Então, foi muito bom, né? Legal, né? A história dela, né? Foi uma história que... Saiu de casa, né? Depois que os pais fãs fãs sabiam da história toda. Muito bom, né? Aham. Você viu, Doni? E você viu a história de vida dela? Como que foi até ela chegar onde ela tá até hoje? Então, legal, bonito, né? Eu também fui mais ou menos uma história assim também, sabe? Saí de casa aos 13 anos e... Vim pra São Paulo, né? Só passear, acabei ficando aqui até agora, né? Até hoje, né? É. E é sempre assim, né? A gente sempre tem uma história de vida pra eu contar. E um desabafo e tratar onde a gente tá até hoje, né? E conta pra gente o que você tá fazendo o cabelo da Paloma, da nossa amiga de trabalho. Então, a Paloma, vou até levantar agora. É, a Paloma, só um pouco, só a Paloma. Vou até ter uma franginha aqui, mas eu vou mostrar só pra vocês verem. Essa franginha é um arraso, né? É. Esse cabelinho dela, Stephanie, eu fiz uma trança, né? Vira um pouquinho só pra você ver, Paloma. Olha que trança maravilhosa, gente. Então, vou terminar ainda esse cabelo dela. Não terminei ainda, né? Mas dois minutinhos e já finalizo. Então, é uma trança muito bonita, né? Pro dia a dia, né? E vou até terminar logo ele aqui. Ao vivo, né? Então, é um penteado que você pode estar fazendo. Você pode estar fazendo, assim, ele... Igual eu fiz agora, né? Esse penteado. Que é uma trança que pode ser pra madrinha, pra festas, né? Até mesmo pra casamento, entendeu, Paloma? Então, é um penteado que eu tenho muito bonito pra essas ocasiões. É um arraso essa trança. Eu amo fazer ela. É espetáculo, gente. Aprenda aí em casa pra vocês fazerem pra ir pro casamento. Arrasar aí, diva! Isso, então. Muito bonito. Porque são opções pra quem, às vezes, quer fazer alguma coisa no cabelo. Às vezes, tem o cabelo comprido. Fala assim, o que eu faço? Então, já é uma opção boa, né? Então, eu vou terminar esse penteado e volto. E eu vou voltar lá conversando com a Sanji. E pra finalizar com essa diva maravilhosa. Vamos lá, gente. E aí, voltamos, Sanji. E aí, pra finalizar, pro pessoal ir de casa, dar aquela conversadinha com eles. Me conta, Sanji, você tá casadíssima ou ainda não? Tô casadíssima. Ah, então tá bom, né? Tem que perguntar, né, gente? Uma mulher maravilhosa dessa não pode estar solteira. Me conta, Sanji, pra finalizar. Já que você me disse que é casada, seu esposo apoia essa sua jornada? Te acompanha ou não? Ah, com certeza. São um que eu posso agradecer a Deus. Depois de Deus, né, é o segundo que eu só tenho que agradecer. Que ele é um anjo que Deus colocou na minha vida. Muitas coisas vêm assim dele, graças a ele. Que eu tô subindo mais e mais. Pelo apoio e a força que ele tem mais que eu, né? Às vezes, nem eu acreditava em mim, como ele mesmo acredita. Então, ele me ajuda muito. É bom assim, né? O pessoal, o nosso esposo, fica... Presta atenção mais na gente, né? Com certeza. E a sua gente nos lugares, né? Com certeza. Ele é meu braço direito, na verdade. É, então. E aí, Sadi, você tá em qual agência? Ó, eu tô em várias. Mas, assim, a que eu amo de coração e eu quero falar aqui é a Namib Pro Model. É uma das melhores, assim, que eu tô e que eu faço, assim, trabalhos maravilhosos. Que é o diretor e ator Michael Clinton, né? Que ajuda, inclusive, a você também. É maravilhoso ele, gente. Nosso ator e produtor maravilhoso. É a Namib Pro Model, é a que eu mais trabalho. É onde que a gente é, a nossa família, né? Onde a gente pode estar confiando nele, porque... É o nosso braço direito, né? Com certeza. É um amor de pessoa. Através dele a gente consegue muito trabalho. Com certeza. E me conta, Sadi, já que a gente precisou mudar a gente da Michael Clinton, conta aí pra gente em cerca de quantos desfiles você já fez. Porque você não é um perfil fashion, né? Modelo de passarela. Conta aí pra gente. Ó, em torno de um ano que eu vou fazer agora na Namib Pro Model, eu já fiz sete desfiles. E só desfiles foram sete desfiles na Namib Pro Model. Em torno de um ano. Nossa, é maravilhoso, né? Sete desfiles? Sim. Tem vários agora marcados. Tem o pra dia 27, né? Que é de Minas. E tem o dia 27, também de julho, que vai ser em Campos do Jordão. Que vai ser uma bênção. E a gente também não pode esquecer que a gente tá pra lançar um filme, né? Isso. Vamos fazer um filme. E a gente não pode dar pra cá. Tem novidades aí, viu, gente? É verdade? Vamos acompanhando que daqui a pouco a gente vai. Sim, claro. E a revista também, né? A revista Vitrine, que a gente vai estar saindo. Sim, a revista Vitrine também. É a revista Vitrine. Qual que era? É a moda sem preconceito. Isso. Moda África também, com a mama. Exatamente. Olha, Sandy, passa o contato pra gente, pra quem quiser te contratar. Ó, contato pra contrato é... Telefone é 954-32-6087. E pode me chamar também pelo e-mail. É santoalves033, arroba gmail.com. Aê, sua maravilhosa. Amei te entrevistar, tá? Que você continue nessa jornada. Que todas as portas abram pra você. Amém, é nóis. Uma coisa que eu te falo. Nunca ouve o que as pessoas falam. Porque ele só quer te deixar lá embaixo. Com certeza. Escuta só os seus conselhos, né? Conselhos só aos judeus. Exatamente. E aí, Doni, finalizou o cabelo da nossa amiga Paloma? Então, é, está finalizado já o cabelo dela, né? E fizemos esse trabalho, né? Que agora vai levantar pra mostrar o final todo, né? Do trabalho que foi feito, né? Ó, pra vocês verem, né? Só amarrei aquela pontinha que antes vocês tinham visto. Essa pontinha solta que ficava, né? Essa pontinha totalmente lisa, ok? Uma esquina que tinha um topete nela. E as laterais que deixam as partes solta pra não deixar totalmente presa. E logo aí seguida esse topete. Agora, esse topete, o bom desse trabalho é quando vocês fazem um esplay. Porque eu coloquei um esplay fraquinho. Que eu sou pra mostrar pra vocês. Mas o bom é quando você faz esse trabalho, joga um esplay. Aquele esplay que funciona bem. E aí, ele fica, esse topete fica maravilhoso, entendeu? Então, esse penteado, gente, que vocês podem estar usando. É, em festas, é, em casamentos. Pode estar, pode pra... Até mesmo pra formatura, pode estar usando esse trabalho. Pra ela ter esse cabelo comprido, né? Então, é muito bom pra esse tipo de trabalho, né? Então, gente, ó. É isso que eu quero agradecer a vocês, tá? Pra vocês que estão nos assistindo. Quer dizer, eu quero mandar um abraço pra todos que estão nos assistindo, né? Nesse momento, tá, gente? Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo agora. E vendo esse trabalho maravilhoso. Vendo a Stephanie, né? Com as apresentações dela, mostrando as meninas, né? As modelos, né? Exatamente. São maravilhosos, né? Gente, ó, Paloma, então, eu quero agradecer você mais uma vez, né? Agora, eu sei que vai lá pro seu quadro, fazer o seu quadro também de apresentar, né? E, por enquanto, é isso, né? Fala. Muito obrigada. Agora, eu vou chamar a Stephanie, né? Gente, mas antes disso, eu vou... Só pra mandar meu contato só, que é o telefone 5524-3459 ou 974-19-1928, ok? Exatamente. Gente, Paloma, é você também. Olá, meus amores, eu estou de volta. E aí, agora eu estou aqui com a nossa maravilhosa Renata. E aí, Renata, como você está? Oi, boa tarde, tudo bem? Estou ótima, e você? Ah, eu estou melhor agora com a sua, você do meu lado, né? Essa maravilhosa mulher. E aí, Renata, conta pra gente como você está fazendo, né, no mercado. Você está como modelo agora, né? Sim, agora com 29 anos, estou como modelo, né, da agência Namib Pro, né? Isso, está muito legal. Você tem 29 anos, Renata, e que você tinha 16? 29 anos, sexta-feira faço 30. Oh, meu Deus, eu estou passada. Esse corpinho de menininha, só engana, né, não? Então, Ren, vamos lá, direto ao ponto. Me conta sobre sua carreira, como é ser modelo. Conta pra gente aí de casa, pra quem tem um sonho de ser modelo, conta pra gente. Então, galera, eu quero dizer pra vocês que, pra Deus, nada é impossível, né, que se você tem um sonho, não importa a idade, não importa a altura, não importa se você é gordinho, se você é magrinho, o importante é você correr atrás dos seus sonhos. Eu estou com 29 anos e comecei há um ano fazendo fotos, né, de publicidade. Estou agora desfilando, né, na produção do Michael Clinton, que é uma pessoa muito bacana, que tem abertas as portas para nós modelos, que tem a vontade e o sonho de realizar, né, modelar numa passarela. Com certeza, né, não é só porque você é baixinha que... porque a altura é o que não tem, você não tem, né? Verdade. Não importa se você é baixinha, se você é alta, não importa a idade, se você tem esse sonho, corre atrás. Me conta também, Ren, quais são os principais objetivos nesse ramo da moda? Então, na realidade, o meu objetivo é ser estilista, né, no momento estou fazendo faculdade de eventos, né, eu sei que é uma porta de escape, mas o meu objetivo é ser uma grande estilista, por isso que eu comecei, eu aceitei, na realidade, essa oportunidade de modelar com o Michael. Mas quando, desde quando veio essa paixão pela moda, você falou assim, quero desfilar, agora que vou ser modelo. Olha, na realidade, surgiu depois que eu tive meu filho. Oh my God, já tem filho. Tenho um filho de 7 anos. Só desculpa, você tá vendo, galerinha? Tá vendo? Nós descobrimos tudo. E o meu filho, ele já faz trabalho, né, ele é modelo desde os 3 anos de idade, e sempre quando eu levava ele pra fazer alguns trabalhos, as pessoas me chamavam pra fazer, mas eu achei um pouco de vergonha, né, mas graças a Deus essa vergonha saiu e estou aqui. Ai, que ótimo, né, essa maravilhosa mulher linda. Obrigada. Que não tem nem para ter filho, gente. E conta pra gente, como foi você, como foi sua família reagiu? Já que você disse que tem filhos, né, conta pra gente, o qual que o seu uso, o seu pai, a sua mãe, seus pais falaram, ah, não, você não vai servir, ou então você já escutou alguém falando, não, você é baixinha, não vai servir no mercado da moda, conta pra gente. Então, na realidade, a minha família me apoia muito, né, meu esposo, ele é uma pessoa muito dedicada. Ele me ajuda muito, né, mas, assim, sim, teve preconceito, né, teve muito preconceito com as pessoas, de falar assim, poxa, você é muito baixinha, como que você vai desfilar? Mas, estamos vivendo num país que nós temos que enfrentar essas coisas de cabeça erguida, né, então pra mim, eu não tive muito preconceito na minha família, mas fora. Com certeza, né, com certeza, né, mas, assim, o que vem de fora, que vem falar pra gente, a gente não tem nem que ligar, né? Falou, falou, tá bom, meu amor, beijo. Com certeza. E conta pra gente, quais são os seus objetivos, os principais sonhos? Então, o meu principal sonho, como eu já havia dito, é ser estilista, né, então eu estou buscando, estou lutando, pra conseguir chegar nesse objetivo. E, como você fez com o Michael Clinton, né? Eu fiz apenas dois, né, porque eu sou uma das modelos... Novata. Novata dele, né, mas nós vamos ter um desfile aí em Minas, dia 27 de abril. Galerinha de Minas. Mineirinhos, uai. Olha, vai ter muitas comidas gostosas que a gente está chegando aí, hein? E dia 6, eu acho que é dia 9 de junho, né? Dia 27 de junho, julho. Acho que é em Campos do Jordão. Isso, Campos do Jordão. Campos também estamos chegando aí, hein? Vamos avalar Campos do Jordão. E conta, agora pra finalizar com chave de ouro, conta pra gente, o que você achou desse lance que agora não tem perfil pra desfilar em passarela? Porque antes era só perfil fashion, perfil Gisele Bins, e agora não pode. Agora não tem mais isso, você pode ser, ah, não, pode ser coquetinha, gordos, magros, pode ser coquetinha. O que você achou? Baixinhos que esse é o seu caso, né? Maravilhoso, maravilhoso, adorei. Abre as portas pra muita gente que tem sonhos, né? Então eu achei maravilhoso. Ai, que ótimo. Eu posso chamar, dar aquela chamadinha pra você e a Sandy e a Paloma, dar uma desfiladinha pra o pessoal daí de casa? Claro. Com certeza. Vamos lá. Então vamos mostrar nosso trabalho, né? Vamos lá. Que é maravilhoso. Vamos lá, meninas. Vamos mostrar um pouquinho desse nosso gingado na passarela, né? Vamos fechar a nossa modelo aqui atrás. Vou dar aquela fechadinha, mas é só pra mostrar. Mostra aí. Vai, Sandy. Vai para o Loma, rasei. Esse é o aparato da básica aberta com a básica fechada. Vai, Sandy. Esse é o que você tem feito, é o pingou do meio com uma leve parada básica aberta. Olha, maravilhosa. Uau. E vai, rei. Vai, rei. Isso que ela fez na entrada é uma parada básica fechada. Na ponta ela fez uma leve básica aberta de lado. Eita, só as medivas. Agora, para finalizar, eu vou dar a fechada. Aqui com vocês, agora, um intervalinho de rap. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Don't stop, 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 don Jum, 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 J Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, esse cabelo dela Eu fiz o que, Lili? Eu fiz um... A gente chama de banana, né? Então, no alto Eu deixei essas pontas soltas E a frente um topete, tá? Pra vocês verem, né? É um penteado simples Não é um penteado assim... Antigamente era muito usado Hoje em dia a gente usa pouco, né? Mas é só pra vocês estarem vendo Que dá pra fazer vários tipos de penteado, né? Eu vou mostrar pra vocês verem E vou pedir pra que ela levanta um pouco também Pra vocês verem, né? Não, né? Não precisa... Legal Então, gente Então, vamos fazer assim Esse penteado Peraí, tá? Isso Esse penteado é um penteado Que ela vai virar pra trás pra vocês verem, né? Então, ele é um penteado totalmente preso, né? É um penteado torcido Aí quando torce Aí vira essa banana Que a gente chama Penteado banana Logo no alto Fica essas partes totalmente soltas, né? Eu não deixei totalmente preso Aí ela vai virar um pouco mais pra vocês verem E a frente Tá esse topete Essa franja jogada, né? Que é pra vocês estarem vendo De lado Onde fica essa parte totalmente também, né? De lado, né? Então, é um penteado também Que dá pra fazer pra... Um jantar, né? Alguma coisa assim, né? Gente Então, eu quero agradecer a nossa amiga, né? Ivone, né? Verônica, né? Por ela estar participando hoje também Do nosso trabalho Tendência Rera, né? E agora eu quero ouvir um pouquinho Da nossa colega, da Paloma, né? Ela que participou agora de modelo também Fez um desfile muito bonito, né, Paloma? Vê o que tem pra gente, Paloma? Olá Eu novamente Parabéns, Donizete O cabelo da Verônica ficou maravilhoso Gostou? Amei Bonito, né? Hoje Novamente A gente tem Pergunta dos telespectadores Sim Ana Clara está perguntando Como deixar meu cabelo cacheado lindo O dia inteiro? Como? É... Repete um pouquinho de novo Paloma, por favor Como deixar meu cabelo cacheado Lindo O dia inteiro? Ah, legal O cabelo dela é... É... Se é um cabelo liso O que ela pode estar fazendo? Ela pode estar fazendo Vai ser, na verdade Um penteado Entendeu, Paloma? Esse penteado pode ser feito Com um babyliss Né? E se ela for um cabelo já Liso, né? Um cabelo que já puxa mais pro liso Ela pode fazer um babyliss nele E se é um cabelo muito liso Não vai ficar aquele penteado Totalmente lisão o dia todo Mas dá pra ficar Curtir bastante Com esse cabelo dela, né? Agora se é um cabelo Que é um cabelo ondulado Que já tem uma tendência De ficar cacheado Aí ela pode estar usando um leave Pode estar usando um mousse Entendeu? Mas o leave é bem adequado Porque o leave vai deixar o cavalo Voltar aos cachos naturais Entendeu? E o ativador de cachos também É muito bom pra quem tem o cabelo Já cacheado Ou ondulado Entendeu? Aí no caso Ela pode estar usando esse produto Que é pra manter aqueles cachos O dia todo Cabelo totalmente natural Paloma Ok Lara está perguntando O que posso fazer Para acelerar o crescimento Dos meus fios? Então, Lara O crescimento dos fios Precisa de que? O crescimento do cabelo É tratamentos, né? Pode hidratar ele Às vezes cortar um pouquinho A cada 40 dias Ou dois meses Pra tirar aquelas pontas duplas Mas o tratamento é ideal Porque o tratamento vai Deixar aquele cabelo bem brilhoso Soltinho, macio Entendeu? Então aquele cabelo Vai dar vida nele Aí ele começa a crescer Ter aquele crescimento Adequato que ela quer Entendeu? Ok Olha Faço escova e chapinha Com frequência Como proteger o cabelo? Então, ela faz escova e chapinha, né? A escova e a chapinha é legal Na verdade Uma boa escova Às vezes quase nem precisa Muito de chapinha Quando você faz uma boa escova A chapinha vai ser só pra Sei lá naqueles fios Mas como A gente sempre usa os dois Beleza Só que pra manter Sempre esses dois trabalhos Que a chapinha Ao mesmo tempo secador Ela tem que estar fazendo Uma reconstrução Uma cauterização Uma reconstrução Ou até mesmo A hidratação A hidratação Ela pode estar fazendo Toda semana Ela pode fazer uma hidratação A cada 15 dias Ou a cada 15 dias Ela pode fazer uma reconstrução E uma vez por mês Ela pode fazer uma cauterização Entendeu? Que aí ela pode estar mantendo Aquele cabelo Brilhoso Bem saudável E ela pode estar usando As duas coisas Que é a chapinha E o secador juntos Entendeu? Pra não selar Pra selar os fios Nicole está perguntando De quanto a quanto tempo Deve hidratar Meu cabelo Com máscara A máscara Pode ser usada Toda semana Entendeu? Que é a hidratação A hidratação pode ser feita Toda semana Não tem problema A reconstrução A cada 15 dias Entendeu? Agora qual a diferença De um pro outro? Porque a hidratação É uma coisa mais frequente Ela permanece no cabelo Só uns 7 dias Mais ou menos Agora a reconstrução Já é uma coisa mais Elaborada Então é uma coisa Que fixa mais No fio do cabelo Então não pode ser feita Toda semana Tem que ser a cada 15 dias A reconstrução A hidratação sim Pode ser usada Toda semana A máscara Ela vai ter várias máscaras No mercado Tem várias linhas Mas a melhor linha Que ela vai usar É quando ela passar Esse produto no cabelo Que ela sentir Que aquele cabelo Está bem saudável Ela passou a mão E ele deu uma deslisada Aquele produto é bom Aí ela pode usar Toda semana Que ela é ótima Ok Entendeu? Secador com íon Ajuda a hidratar os fios? Então O secador com íon Ajuda é muito bom Ele mantém Só que o mais importante De tudo isso É você fazer Uma boa escova Uma boa escova Fazendo o que? Porque as vezes Quando a gente faz uma escova Dependendo da escova que você faz Você trabalha as vezes No meio da escova Tem um segredozinho na escova Eu posso fazer aquela escova Para dar brilho Ou posso fazer aquela escova Para tirar o brilho Então as vezes É só o profissional Para fazer isso Mas o íon Vai deixar aquele cabelo Um pouco mais brilhoso Mais saudável Mas o mais importante mesmo É você Quando você fazer a escova Fazer o trabalho Sempre por cima do cabelo Para o cabelo Ficar bem macio E solto e leve Tá? Ok Fiz alizante Posso ficar loira? O que? O finalizante? Fiz alizante Ah, fiz alizante Isso Ó, o alizante É assim Tem cabelo que aguenta Não é todos os cabelos Que vai aguentar fazer isso Entendeu? Alguns cabelos Você pode estar fazendo Um relaxamento Mas aí vai precisar de bastante Tratamento, tá? Às vezes não é todos os relaxamentos Que você vai poder fazer Um relaxamento Logo em seguida Fazer umas luzes Tem cabelo que não aguenta Ele quebra bastante Tem muitas colegas E clientes Que elas fazem Algumas Não todas Mas precisa de tratar Toda semana Tem que estar ali Hidratando Fazendo tudo No cabelo dela Tá? Então ela Eu aconselho ela Primeiro ela Vou no profissional Para ele ver O que pode ser feito Nesse cabelo Entendeu? Porque se ela Ele vai ter Fazer um diagnóstico Nesse cabelo Para depois ver O que pode ser feito Ok? Ela não pode fazer em casa Tá? No consultor profissional De confiança Ok Qual o melhor produto Para fixar o penteado? O melhor produto Para fixar o penteado Isso Então o melhor produto O penteado precisa Do mousse E do spray Um bom spray O bom spray É quando eu coloco ele na mão E ele Começa a grudar Aquela O líquido Na minha mão Aí aquele spray Ele é ótimo E o mousse É para Encorpar mais O fio do cabelo Deixar aquele cabelo Um pouco mais pesado Mais resistente Um pouco O mousse E para finalizar Vem o spray Então os dois É muito bom Aí você vai fazer Um penteado Jogar o spray Um spray bom Que tem uma fixação Boa, forte Para que ele Finalize aquele cabelo E dure a noite toda Com aquele cabelo modelado Ok Como Delibrar O Pera aí Desculpa Gente Depois de escovar Com base Quando deixar Sabe aqueles Espeitadinho No cabelo Ah é Que as vezes Você faz a escova E aí fica Aqueles fiozinhos Frisados Isso Então Aquele Tá ali Às vezes Termina ele Com uma pomada Entendeu Uma pomadinha Bem pouca Na verdade Aquele cabelo Você vai fazer O segredo Para ele não Ficar frisado É o jeito Da escova Que você pega Dependendo Do jeito Da escova Que você pega Ele Aí vai ficar Bem Modelado Com a escova Mas se caso Apareceu Algum fiozinho Frisado Vem com aquela pomadinha Passa aquela pomadinha Ou até mesmo Um pouco do esplay Entendeu Aí finaliza ele Mais um esplay Com fixação mais forte Jogar pouca coisa Para não endurecer a escova Agora pouquinha coisa A pomadinha Aquela pomada Cero Já resolve bastante Entendeu Porque o O muço Não vai resolver Tá Ok Gente Por hoje Acabou as perguntas Semana que vem Tem mais Não perca Aí Galerinha Adorar Gostaram das dicas Segue lá Não perca Semana que vem Tem mais E olha Agora eu vou chamar Um intervalo Comercial Rapidinho Não saia daí A gente já volta Aparece Tipo Tipo Kay Tipo 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 essa é isso a ela sabe a gente fala é a para sempre ao saber falar com as pessoas que não é na base do grito que você vai conseguir alguma coisa né não é até porque tem muitas crianças assistindo não é muita gente assistindo eu acho que a pessoa que tem um pouco mais o mais que é fazer uma coisa para a vida de usar o igual que uma decisão baixa né com certeza esse assunto tá uma polêmica nas redes sociais é o que mais todo mundo mais fala mas o doninho como você já tinha ouvido falar antes saindo desse papo de big brother mas já voltando é esse assunto da política que você tá achando porque é uma coisa muito agradável no nosso país é doni a verdade tá assim tá assim tá uma bagunça né a gente não sabe que é em quem voltar mais o pessoal já perdeu o respeito os políticos não existem os políticos no Brasil mais né não dá uma bagunça terrível né gente pra você ter noção o brasil saiu dos países do Brasil era um dos países que mais tinha dinheiro agora a gente tá sem nada não tá voltando que era antes de novo né mas a gente que melhora que esse cara lá da polícia federal é um cara competente né quem sabe que consegue resolver essa situação né a gente na brincadeira a gente tem que fazer aquela hashtag fora Dilma né pra ver se o Brasil acorda seria bom se o Brasil todo reunisse e fizesse igual fizesse um colo né na época né resolvia eu acho que daria pra resolver não acertar olha a nossa produtora tá dando um aviso aqui pra gente né que que acabamos de receber uma ligação que vai tá rolando um desfile internacional aí que que a nossos modelos maravilhosos vai aí Sérgio Monteiro conta pra gente é isso mesmo gente ó a gente vai estar em Luanda em julho exatamente acabou lá vai ter um desfile internacional maravilhoso Angola guarda gente a gente vai chegar com a força a gente vai chegar na força com o país de vocês vamos causar aí nesse desfile maravilhoso gente só tem uma coisinha mais que eu esqueci de falar ó dia é todo sábado não esquece de assistir o programa na rede Brasil tá isso mesmo é todo sábado às 9h45 da manhã programa Petruccio Melo Show né com apresentador Nain exatamente tá e então não esqueça é um programa muito bom né tá tendo muito sucesso a gente é todo sábado não esqueça acorda cedo se tiver de sair não sai só sai depois levanta da cama pega a coberta vai para o programa e assiste faz aquela pipoca maravilhosa que eu sei que vocês adoram os canais é o 11 da digital né é 13 da Claro 15 da da Oi né não 15 da Vivo 237 da Oi e 50 da UHF né tá tudo errado tá tudo errado enfim é isso gente vocês procuram na internet aí o canal da rede rede Brasil de televisão e dá aquela pesquisada para dar mais audiência para gente né só procurar na internet na internet tudo acho isso de tudo é interessante é gente e agora a gente já falou do nosso desfile né vocês quer passar o contatinho de vocês né que você não passou né você quer passar para a gente passa tudo bom gente meu contato é 011 964 19 957 tá se você está interessado no meu perfil para fazer publicidade propaganda estou à disposição ok é isso mesmo quem quiser contratar ela é maravilhosa a gente lindíssima 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 agora nossa gatíssima diva é a ação de monteiro vai sangue dá o seu contato o meu contato é 0 11 9 5 4 32 6 0 8 7 e também tem o e-mail quem quem tiver interessado no meu perfil ó tô à disposição telefone é 9 5 4 32 6 0 8 7 agora a paloma vai paloma dá o seu contato em redes sociais e tudo arrasa tá bom né meu contato é 9 9 0 0 0 15 800 meu facebook é paloma sena com 2n agora você dói o rei dos cabelos então só para lembrar vocês que agora em abril vai ter a grande feira né a ré brasil vai ser no centro norte né todos os profissionais ou quem não é da área também pode estar assistindo tá vendo as tendências novidades né e para vocês estão prova que você está assistindo curtindo bastante tá e e aí gente é isso que vocês estão é processo para vocês não perder tá abril dia 16 de abril é do dia 16 ao dia 19 a grande feira ré brasil ok estaremos lá com certeza né é verdade ó só para lembrar a gente vai eu vou estar lá trabalhando na feira que é na caúbe e a gente vai precisar de bastante modelo tá olha já estamos todas convidadas então ó exatamente a gente vai levar os modelos vamos levar os cantores para fazer um negócio diferente lá para a gente dar aquela dançadinha né vamos fazer aquela ré brasil diferente com certeza vamos fazer sim vamos fazer a diferença isso não vamos esquecer de mim também né minhas redes sociais para quem quiser é Stephanie Sena com ele só e meu Snapchat como sempre que eu posso de tudo lá é Stephanie Sena 03 e meu contato meu WhatsApp para quem quiser é 94 54 24 25 9 011 tá bom vou falar de mais uma vez para quem não conseguiu gravar para gravar mais uma vez 94 54 24 25 9 pode chamar vou responder todo mundo ok Stephanie esqueci de falar também sabe dia agora essa tem duas semanas a gente teve em Pirajuí olha é muito legal sabe linda essa cidade isso a gente foi atender 400 pessoas que é de um centro de no hospital de que é psiquiátrico sabe então foi muito bom a gente tem ido fazer esse trabalho lá foi 11 cabeleireiros os profissionais ficamos lá três dias então pessoal foi adoraram né porque a gente fizemos todo esse trabalho era um trabalho assim publicitário sabe é isso então foi uma coisa assim que foi muito muito boa para nós né e para eles também então a gente queria deixar um abraço para todo o pessoal de Irajuí olha beijinho ó muitos beijos olha gente e agora até a semana que vem até terça-feira que vem e olha agora vamos dar tchau para o pessoal para nossos telespectadores Doni tchau gente beijos para vocês todos tá beijo até semana que vem espero vocês muita audiência e um mega beijo meu tá bom vamos lá beijo meninas um beijo mas ela é toda toda mas ela é toda toda mas quem pensou que ela tava depressiva em casar só porque o namorado terminou com ela que ela só pensava em chorar muito errado você tá e a partir desse momento a cena é toda dela foi pra noite perdeu a linha banqueira de carteirinha e tudo que ela faz as invejos imitar tá solteira mas não sozinha não vai ser mais boazinha dentro do seu coração não entra mais visita se ele disse que não te quer que bagacinho tu é é mentira tu foi feita na medida certa então abre o olho mulher vê quanto o cara te quer e quando tu passa deixa nois de pouca meta mas ela é toda toda é toda 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 top toda linda leve e soltar e quer mais que vocês toda é toda toda Joga a multa agora que ela tá em outra mas ela é toda 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 é toda 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 top toda linda leve e soltar e quer mais que vocês toda é toda toda Obrigado.